Música Restaurar a cobertura da floresta nativa nas áreas de preservação instaladas no interior do campus Luiz de Queiroz. Esse é o objetivo de um dos projetos geridos pela equipe do Lastrop, o Laboratório de Silvicultura Tropical do Departamento de Engenharia Florestal da Exalc. Música Na Exalc nós temos o Programa de Adequação Ambiental que já duplicou a cobertura de floresta nativa no campus. Então hoje nós temos o desafio não mais de expandir a cobertura de florestas nas áreas de preservação, mas sim de monitorar essas florestas. O método padrão consiste em estabelecer parcelas, pequenas parcelas, nas quais nós medimos a qualidade da vegetação. O problema é que é difícil extrapolar o que se encontra numa pequena parcela para uma área enorme como a do campus da Exalc. Essa metodologia nos permite ter uma visão em tempo real, um senso mesmo, de qual a biomassa, qual a estrutura da vegetação que está em recuperação. Então é possível desenvolver equações que integrem os dados que vêm da nuvem de dados do LIDAR com os dados que nós obtivemos nas parcelas experimentais. Então dessa forma, integrando essas duas informações, é possível usar equações que nos deem um estoque, por exemplo, do carbono estocado nas áreas em restauração do campus. De forma que nós consigamos, a partir de então, calcular, por exemplo, como que o Programa de Adequação Ambiental no campus está contribuindo para mitigar as emissões de gases do efeito estufa das atividades do campus da Exalc. O projeto do Lastrop se insere em um contexto bem mais amplo, que mapeia iniciativas semelhantes em diversas partes do mundo e conta com parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, como a Florida University. Eu sou professor da Universidade de Florida. Eu tenho agora alguns anos trabalhando com o Pedro aqui na USP. Agora é o meu primeiro tempo para visitar aqui, mas o bosque é muito lindo. Gente, até agora a gente está trabalhando em projetos que são todo mundo, perguntas de todo mundo de conservação. Mas agora a gente está trabalhando em perguntas muito, muito pequenas. E estamos, em cada minuto de voo, estamos gravando umas 4 gigabytes de dados. É suficiente para terminar o disco duro da sua computadora em como 10 minutos. Então, é um monte de dados. E, bueno, ojalá, eu acho que a gente vai ter muitas colaborações usando esses dados com outros professores aqui também. Para o levantamento de dados necessários ao estudo, a equipe conta com equipamento de ponta, em terra e no ar. A gente está com um drone aqui, acoplado com três sensores. É um LiDAR, que é basicamente um scanner da floresta, que consegue atravessar a vegetação e pegar até o solo, construindo modelos digitais de terreno com alta curácea. Tem também a câmera, uma câmera RGB, uma câmera normal. E pela fotogrametria, por combinação de imagens, você consegue montar uma superfície do docel também. E também tem um sensor hiperespectral. O sensor hiperespectral trabalha com várias bandas. Normalmente, uma câmera são três bandas, que é o R, o G, o vermelho, o azul e o verde. E o hiperespectral tem 272 bandas. Ou seja, a gente consegue mensurar coisas que a gente não enxerga, mas que estão na molécula das plantas. Daí tem o potencial de ver a espécie das árvores, ver alguma patologia na árvore, parte hidrológica. Então, a combinação desses três sensores é o grande potencial, principalmente utilizando no drone, que a gente está até ouvindo aqui ele agora, que fica mais barato. O Leider, por exemplo, tem sido utilizado já há alguns anos em plataformas aerotransportadas, como avião ou terrestre. Só que é muito caro você sobrevoar uma área, áreas extensas. Então, o drone veio com essa possibilidade de, com menor custo, sobrevoar menores áreas, mas com questões ecológicas, empresariais. Então, a gente está com esse potencial, esse projeto de trabalhar em florestas de restauração, em plantios, até áreas agrícolas. Estamos sobrevoando a área da Exalc aqui. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente aí. A gente está coletando dados de LIDAR, que basicamente são láseres. Estamos tirando 300 mil láseres por segundo. E todos esses láseres nos dão um... Que a gente sabe a estrutura do bosque. Mas é só a estrutura. Não a gente não sabe de biodiversidade, de composição, de diferenças entre as espécies. Mas, bem, temos um sensor de hiperespectral. Isso é muito, muito dado. Mas esse dado é basicamente os colores de todas as espécies. A gente pode ver os colores aí. Mas esse sensor está coletando colores que nossos olhos não podem ver. Então, com esse sensor podemos ver os químicos em as hojas, se tem pressura, se falta de água, se diferencia entre a composição de um bosque. Muita informação. Então, se você tem a estrutura com o láser e a composição de hiperespectral, agora você tem um bosque virtual em sua computadora para qualquer pergunta que você quer fazer. Muita informação.